Olá amigos, tudo bem? Novos tempos aqui de volta para o canal Mundo Numismático Quem vos fala com vocês aqui é o amigo Jonas Belé, diretamente de Porto Alegre, Rio Grande do Sul Pois é, hoje eu vou estar falando dessa cédula maravilhosa que por sinal eu tenho na minha coleção Flor de Estampa, é isso aí pessoal, hoje eu vou estar ensinando um pouquinho mais para vocês sobre essa cédula de 100 cruzeiros pessoal, que circulou no ano de 1989 quero estar explicando alguns detalhes dela, muitos brasileiros e brasileiras têm em sua casa é isso aí, busca valores, busca informações sobre elas e eu vou estar trazendo tudinho aqui para vocês você ainda que tem muito material e não consegue se informar só vendo vídeos tem que adquirir o seu catálogo, principalmente um catálogo que seja dois em um esse aqui, tu vai estar aproveitando tanto de moedas de um lado, olha a grossura quanto de cédulas, então você vai poder estar se informando de todas as suas peças brasileiras que tu tem aí, tanto moeda quanto cédula, tu vai estar podendo estar informado o canal aqui vende, tu pode estar comprando comigo o Jonas é o canal oficial da venda do catálogo amigo, aí tu pode estar adquirindo o seu, tá bom? então é realmente fantástico, então se você já gostou do vídeo deixa o seu like para ajudar nós aí, vamos lá cinco segundinhos para deixar o like três segundinhos para deixar o like, três segundinhos para se inscrever no canal e três segundinhos para você comentar aí embaixo o que você achou desse canal, tá bom? conto com a ajuda de vocês, vamos nessa com o vídeo de hoje, tá bom? Tchau 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 Então pessoal, olha só o que que a gente tem aqui no catálogo, tá? no anverso, pessoal no anverso a gente sabe que é sempre a parte mais importante tanto da cédula quanto da moeda então aqui eu estou mostrando para vocês o anverso, certo pessoal? sempre vai conter a imagem ilustrativa do Maifige, né? ou de alguma personalidade pública que fez diferença no nosso mundo que passou por aqui e deixou uma boa lembrança aqui nós temos desse lado a Cecília Meireles, pessoal quem foi Cecília Meireles? jornalista, pintora, poeta, escritora e professora brasileira, pessoal ela fez várias poesias que marcaram eu peguei um trechinho de uma poesia dela aqui que diz assim, ó a verdade é uma palavra que o sonho humano alimenta não há ninguém que explique e ninguém que não entenda fica aí, né? essa pequena homenagem à nossa Cecília Meireles, né? aí do canal Mundo do Mismático que estuda cédulas, moedas e medalhas bom, aqui no seu reverso, pessoal a gente tem o Universo da Criança a gravura do Universo da Criança olha que maravilha é uma cédula maravilhosa eu acho ela linda, tá na minha coleção flor de estampa Jonas, o que seria flor de estampa? flor de estampa, ela não pode ter nenhuma dobra aquela dobra no meio quando a pessoa fecha a cédula ela deixa de ser flor de estampa qualquer risco, qualquer amassado, qualquer dobra ela cai a classificação de flor de estampa pode ser soberba ou em MBC aí teria que avaliar mas a minha flor de estampa eu tirei agora aqui da minha pasta de cédulas que por sinal, pessoal, eu também vendo vendendo meu peixinho aqui junto com o vídeo para poder também ter meu recurso eu também vendo pasta de guarda-cédula pasta de guarda-moeda tudo a gente tem no WhatsApp ou no grupo que é o meu link da descrição, tá pessoal? e agora eu vou mostrar o valor de catálogo dela para vocês que estão curiosos ansiosos para saber o vídeo é bem prático rápido para você estar aprendendo, tá pessoal? ó então, pessoal ela vai aqui, ó iniciando os primeiros quatro dígitos aqui da série, tá pessoal? 0, 0, 0, 1 6, 7, 7, 2, tá? até esse aí ela varia aqui, pessoal ó de 80 centavos em MBC 4, 50 soberba 20 reais flor de estampa que é a minha, tá? a a reposição que tem o asterisco, pessoal, tá? do lado do da da série vai de 6 reais em MBC 17 reais soberba 60 reais flor de estampa a cédula modelo vai de 50 reais MBC 110 soberba 260 reais flor de estampa e aqui pessoal da 6, 7, 7, 3 a 8, 7, 9, 4 aqui desse lado, ó a série, tá? que eu tô mostrando ela vai de 80 centavos em MBC 6 reais soberba 24 flor de estampa e a reposição embaixo né vai de 9 reais em MBC 35 soberba 140 reais flor de estampa espero poder ter ajudado vocês eu vou ficando por aqui e amanhã estaremos aqui de novo para mais vídeos até mais tchau, tchau tchau